Meus irmãos, para a nossa meditação, estudo da Palavra de Deus nesta manhã, eu os convido a abrirem a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1º, a partir do verso 15, é o texto que nós vemos expondo ao longo de 2014, Efésios capítulo 1º, a partir do verso 15, desta feita eu quero ler apenas os três primeiros versículos, Efésios 1, eu vou ler de 15 a 17, embora o texto seja maior, diz assim a Palavra de Deus, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, amém. Meus irmãos, nas últimas ocasiões, nós temos enfocado dentro desta oração, o que Paulo tem pedido a Deus, nós já vimos quem é Deus, já vimos a sua fé em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, como esta fé é fundamental que esteja direcionada para Jesus Cristo e Paulo depois começa a demonstrar o que ele pede a esse Deus, a quem ele conhece tão bem. E hoje eu quero começar a falar sobre o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele diz no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Devemos, meus irmãos, primeiramente entender que todo conhecimento e toda sabedoria estão em Deus. O hino que nós cantamos há pouco fala na primeira estrofe, na última linha, demonstrando que a criação, na criação, nós vemos uma revelação, uma demonstração da sabedoria de Deus. Daí os céus proclamam a glória do Senhor. Na criação, mesmo a criação estando sujeita ao pecado, por causa daquele que a sujeitou, que é Deus mesmo, que tem todo o domínio, ainda assim, na criação, nós vemos rasgos, manifestações da sabedoria de Deus. Portanto, todo conhecimento e toda sabedoria fazem parte da natureza essencial de Deus. Não é algo que Deus simplesmente tem. Deus é sábio. É por isso que Paulo, em forma de louvor, ele escreve aos romanos, dizendo ao Deus único e sábio, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Jesus Cristo, ele é a sabedoria encarnada. Então, a nossa adoração, a glória atribuída a Deus, sempre é por meio de Jesus Cristo. Ele que é a sabedoria de Deus. O nosso culto é pela mediação de Jesus Cristo, porque ele é a manifestação perfeita, clara, abundante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós encontramos no capítulo 1º ainda de Efésios, em parte que já expomos, do verso 6 ao verso 8, Paulo dizendo, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Paulo volta a essa temática quando escreve aos Colossenses e diz, gostaria, pois, que soubéssemos quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Reparem, todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Por isso, meus irmãos, que a pregação de Paulo aos gentios e aos judeus não poderia ser outra. Ele diz que pregou a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E observem que Paulo ora ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê espírito de sabedoria. No entanto, meus irmãos, a sabedoria do homem sem Deus tornou-se loucura. Porque o homem excluiu Deus e tenta com a sua sabedoria mutilada, distante da fonte da sabedoria, entender todas as coisas, julgar todas as coisas e excluindo Deus. E essa sabedoria, suposta sabedoria do homem, tornou-se na linguagem bíblica em loucura. E esta loucura do homem, que não é uma doença, a questão da loucura, como é descrito aqui, é uma idiotice, imbecilidade. Esta é a ideia da palavra bíblica. Fez com que o homem entrasse por um caminho sem volta por ele mesmo. Ele jamais voltará. E Paulo, então, ele dá uma amostra, um flash do que aconteceu com o homem quando ele escreve aos romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Abrindo um parênteses aqui, repare, Paulo diz que o que se pode conhecer de Deus está manifesto na criação desde o início do mundo. Por isso, todos os homens se tornaram indesculpáveis. E o hino que nós cantamos fala, refletindo o Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus. E Paulo continua o seu argumento. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se, reparem, por sábios. Tornaram-se loucos, ou seja, idiotas, imbecis. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Reparem, há uma ordem decadente. Os homens transformaram a glória de Deus em semelhança de homens, depois de aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria, meus irmãos, como um resultado do desconhecimento de Deus e de uma tentativa de excluir Deus, gera o homem por um caminho decadente e degradante. A idolatria torna os homens dominados por uma forma viciada, viciada de pensar. Eu fico de quando em quando ouvindo os meios de comunicação, como aparece a forma viciada de pensar de forma tão clara, tão muito bem estruturada dentro de pressuposições loucas. E eu fico pensando, mas não é possível que as pessoas acreditem nisto, não é possível que as pessoas sigam este caminho e tenham interesse por isso. Mas tem. É uma coisa muito curiosa e absurdamente bíblica. O homem se torna cativo de seus pensamentos. O produto de seus raciocínios torna-se nulo em sua própria elaboração. A revelação, ela passa a ser ocultada em seus corações dominados pelo pecado. Então, o homem perde a dimensão do Deus transcendente e pensa apenas de forma horizontal, tendo o seu umbigo como centro de todas as coisas. Ou seja, é o seu interesse. Ao que parece, a idolatria como resultado de uma obscuridade espiritual, elimina a nossa sensibilidade espiritual. E Paulo está dizendo, o que de Deus se pode conhecer foi manifesto, mas os homens ignoram isso. E é por isso que dentro dessa bestialização, a idolatria nunca vem sozinha. A idolatria nunca termina a idolatria. Ela sempre traz todos os elementos, ou traz outros elementos. Traz o sacrifício humano. Ela traz a orgia. Ela traz a poligamia. E assim por diante. A idolatria, ela decompõe, ela desestrutura o cerne do ser humano como imagem e semelhança de Deus e ela traz consequências graves que se tornam, se tornam naturais dentro de um mundo que tem uma estrutura de pensamento assim. O salmista, comparando a grandeza de Deus com os ídolos, ele escreve, como eles, ou seja, como esses ídolos, se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Reparem, os homens se tornam conforme aquilo que eles criaram. Em Oseias, lemos mais uma vez, quando ele relembra o pecado do povo de Israel no deserto. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram abomináveis tal qual aquilo que eles criaram. Então, como a idolatria é a construção de um Deus a minha imagem, nada mais natural dentro de um processo decadente de pecado, que o ser humano encontre naquilo que ele adora um reforço para que ele se torne mais parecido. Vamos analisar isso positivamente. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos. Deus diz, sede santos como eu sou santo. Nós sabemos que somos pecadores. E é por isso que a constatação da imagem de Deus em nós, a constatação da grandeza de Deus, nos faz ver a nossa pecaminosidade, nos faz ver o quão distante estamos do padrão de Deus. Isso nos leva a confissão, nos leva ao louvor pelo perdão de Deus, a tentativa de uma reconstrução de vida à luz da palavra. É natural. Todos nós, todos cristãos, passamos por isso e enfrentamos isto. Agora, inverta um quadro que é o que eu estou querendo mostrar. O homem constrói os seus deuses conforme eles são. E agora, quando ele olha para um padrão estabelecido, o padrão é de um Deus semelhante a ele. Que melhoria ele pode buscar? E mesmo que ele buscasse o que ele não faz, qual o recurso que ele teria para melhorar? Porque Deus não é apenas o nosso padrão. Deus, pelo Espírito, nos confere condições pela palavra, pela oração, para o nosso crescimento espiritual. E é por isso que eu já disse em outras ocasiões, na idolatria, nunca vamos encontrar o conceito de um Deus santo. Nunca haverá isso. Nunca houve isso na história, a criação de um Deus santo. Porque isso não é interessante para o homem. Por isso, somente Deus poderia conceber Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, o Deus encarnado. Então, a idolatria traz um desequilíbrio no cerne do pensamento humano. A idolatria é uma doença espiritual, resultante da carência de Deus e de uma procura equivocada por Deus. E é por isso, meus irmãos, que a sabedoria deste mundo torna-se totalmente nula diante de Deus e diante das coisas espirituais. São esferas que não se completam ou que elas não se harmonizam. São níveis totalmente diferentes. Uma linguagem bastante simples. É possível que num diálogo familiar, ou mesmo num trabalho, você fale uma coisa, alguém entenda a outra e responda, e você responde a outra, até que descubram que estão falando duas coisas totalmente diferentes. É porque apenas o som da palavra pareceu ser a mesma coisa. Então, digamos assim, de uma forma muito mais grave, o nível da palavra, da sabedoria de Deus, ela corre paralela com a sabedoria, a suposta sabedoria humana, e elas não se encontram. Então, o homem considera a loucura. Nós estamos totalmente cegos. A nossa percepção espiritual não alcança a sabedoria de Deus revelada na sua palavra. E nós, então, chamamos isso de loucura. Por isso que, aos arrogantes coríntios, que tinham uma suposta sabedoria, mas na realidade inexistentes, eles queriam limitar a Cristo a sua sabedoria. Então, alguns se julgavam sábios e queriam subordinar a Cristo a sua compreensão. Outros queriam coisas maravilhosas e queriam, então, que Jesus Cristo fizesse coisas maravilhosas. E cada um agora quer puxar Jesus Cristo para a sua lata de sardinha, bastante limitada. E, na realidade, eles estavam falando do Senhor da Glória. E Paulo escreve, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca, mais uma vez, idiota. Não tornou Deus louca ou idiota. A sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove, ou seja, o homem, com a sua sabedoria, não conhece a sabedoria de Deus. Aí diz, aprove, fui da boa vontade de Deus. Salvar aos que creem pela, aí é uma ironia de Paulo, loucura da pregação. Ou seja, o que vocês chamam de idiota, imbecil ou loucura, esta é a mensagem do Evangelho. E Deus se agradou salvar os homens que creem naquilo que vocês chamam de loucura. Deste modo, a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, sempre será loucura para os sábios que querem simplesmente adaptar, adequar, subordinar Deus ao seu intelecto. Então, dentro desta perspectiva, Paulo, mais uma vez, usa do que eu chamo de ironia. Deus escolheu, como diz ele, as coisas loucas. Vocês acham que estes homens, essa igreja, e pensem no primeiro século, a igreja é constituída de pessoas bastante modestas socialmente. Essas são as coisas loucas, mas Deus escolheu essas coisas imbecis que vocês estão chamando para pertencer ao seu povo. E a sabedoria de vocês, que vocês têm por sábio, é loucura diante de Deus. Portanto, se quisermos nos tornar sábios para Deus, nós temos que nos tornar loucos para as coisas deste mundo. E aí é um paradoxo que a igreja enfrenta. Paulo diz, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto, ou seja, imbecil, para se tornar sábio. Reparem, o aparente contradição é porque há dois níveis de sabedoria que Paulo está trabalhando. A suposta sabedoria humana, que exclui Deus, e a sabedoria do alto, que é perfeita, que pertence a Deus, porque Deus é o Senhor de todo o saber. Então, de certa forma, nós somos os loucos de Cristo. De certa forma, nós somos os loucos de Cristo. Deus escolheu as coisas loucas. E reparem, não há na Bíblia nenhuma ênfase à loucura ou à idiotice, mais literalmente, mas Paulo está trabalhando, digamos, de uma forma dialética. Ele pega um pensamento vigente e coloca o outro pensamento em oposição, que é o pensamento dado por Deus, revelado na sua palavra, e mostra como os dois não se harmonizam. Daí nós sermos, entre aspas, os loucos de Deus. Então, no que consiste a verdadeira sabedoria? A sabedoria consiste em ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Loucura, diz Jesus Cristo, é desprezar esta palavra de Deus. Agora, a sabedoria deste mundo tenta ser autônoma, assunto que eu quero continuar falando à noite, excluindo Deus, desconsiderando Deus. E Paulo, então, escreve, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios, na sua própria, na própria astúcia deles. E outra vez, expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, os maduros, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. É algo que se desvanece, que dilui. A sabedoria eterna é a do Senhor. A sabedoria deste século, ela se esvai, ela se desvanece, porque ela é transitória. Então, dentro do padrão puramente humano e secular, a mensagem do Evangelho permanece como loucura, porque ela é inacessível à compreensão humana, porque nós estamos totalmente distantes de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. É um assunto que Paulo vai entrar logo em seguida, no capítulo 2. Nós estamos mortos e não conseguimos entender, não conseguimos responder a esse estímulo. Então, assim sendo, o cristão deve aceitar o paradoxo, tornar-se louco para os valores deste século. para entender a verdadeira mensagem e definitiva sabedoria de Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, vazios. E Paulo está orando para que Deus nos dê o Espírito de sabedoria. E somente Deus pode fazer isto. Ele não está orando para que os pais mandem seus filhos para a escola. Ele não está orando para que nós procuremos aprender bem na sociedade da qual vivemos. Ele não está orando para que façamos curso das melhores universidades. Ele está orando para que Deus nos dê sabedoria. Somente Deus pode nos dar sabedoria lá do alto. Mas eu quero continuar falando sobre isso à noite. Que Deus nos abençoe. E que nós peçamos a Deus que nos dê Espírito de sabedoria. A sabedoria que vem lá do alto. Amém. Amém. Amém.